Olá amigos, aqui é PCT Desco, mais uma vez realizando um estudo de análise técnica para você que nos acompanha. Como sempre digo, são estudos e não sugestão de comprover de ativos. Meu objetivo é educacional. Então vamos lá, fechamento do dia 24 de janeiro de 2013, quinta-feira. Lembrando que amanhã temos o fechamento da semana com o estudo do gráfico semanal. Vamos iniciando o estudo de hoje, utilizando aqui nossa plataforma oficial da Bússola do Investidor. Vamos iniciando aqui pelo gráfico diário de Bovespa, que formou um engolfo de baixa. A gente já pode ver o estocástico IFR apontando para baixo, como a gente havia falado ontem. A gente já vê a média móvel exponencial de 8, já querendo cruzar com a de 20 de cima para baixo, um sinal baixista. E Bovespa hoje caiu 1,29% e já opera abaixo da média móvel de 20 períodos. Petro 4, uma das poucas que subiu no nosso hall de estudo. A gente vê que Petro subiu 0,87%. Cruzamento da média móvel 3 com a de 8, de baixo para cima, um sinal altista. Disparando compra pelo estocástico IFR apontando para cima. As bandas de Boingner aí se afunilando, indicando aí diminuição da volatilidade. Vale 5, caiu 2,03%, batendo os 38,70% no dia de hoje. A gente vê que as bandas de Boingner estão se abrindo. A gente vê o IFR e o estocástico apontando para baixo. A média móvel 20, a nossa média do mercado, também já começa a imbicar para baixo. Hoje a XP3, essa daí é dose, né? Hoje sobe bastante, cai bastante. Hoje caiu 3,02%. A gente vê a média móvel de 8, aí já... Olha só aqui, armando uma agulhada aqui, né? A gente vê o encontro da média móvel de 20, a de 3, a de 8. Sugere aqui que vai cruzar para baixo, dando venda, né? A gente já vê o estocástico e o IFR também apontando para baixo. E está o Unibanco. 0,22% de alta, né? A gente está vendo aqui que continua com a média móvel 20, aí indicada para cima. A média móvel 8 tem sido um bom suporte, né? A gente vê aqui a média móvel simples de 8 períodos, aqui em amarelo. Geralmente ela vem respeitando como suporte. Já vê o estocástico e o IFR apontando para cima. Então é isso aí, pessoal. Vamos finalizando. Desejando a todos bons trades. Lembrando que para vencer na bolsa é importante operar com controle de risco, Money Management e Stops. Lembrando a vocês que todas as segundas-feiras, 21 horas, nosso chat ao vivo na Baster. Não percam, nosso chat ao vivo, segunda-feira, 21 horas, análise técnica para iniciantes. Uma maneira fácil de aprender análise técnica. Abraços!